Agora a gente vai para uma outra informação, a Prefeitura de São Paulo promete instalar na cidade de São Paulo uma rede sem fio para acesso à internet, até a Copa, vamos conferir. Quatro horas por dia dentro do ônibus. Jaime sai da Avenida Paulista para trabalhar em Barueri, na Grande São Paulo. Se pudesse acessar a internet no caminho, adiantaria o serviço. Checar e-mails e rede social, né, que a gente mais usa a rede social também. O que para ele é sonho, a Prefeitura da capital promete tornar realidade. A Secretaria de Transporte informa que até a Copa do Mundo de 2014, todos os 15 mil ônibus da frota terão acesso à internet sem fio. A tecnologia será a mesma exigida pela FIFA para a cidade-sede dos jogos, 4G, ou seja, de quarta geração. A mais agilidade, às vezes até para eu procurar um endereço na internet, algum itinerário, algum ônibus que eu não sei, serviço de táxi. Mas essa não é a primeira vez que a Prefeitura promete internet sem fio para os usuários do transporte público. Em março do ano passado, ainda na gestão Kassab, a SP Trans anunciou que instalaria internet gratuita em paradas do corredor Campo Limpo, Rebouças, Consolação, entre a Zona Oeste e o Centro. Mais de um ano depois, ainda não há conexão. O mesmo ocorreu no Terminal Santo Amaro. Em dezembro de 2011, a SP Trans começou a oferecer o serviço, mas ele foi interrompido. No Terminal Lapa, na Zona Oeste, a internet sem fio ficou só no papel. Há um ano já é possível viajar de São Paulo a São José dos Campos, por exemplo, com acesso à internet. São 93 quilômetros de estrada e a conexão funciona bem em todo o trecho. Testes mostraram que 15 passageiros conseguem navegar, ao mesmo tempo, com boa velocidade. O supervisor da empresa conta que o investimento em tecnologia foi um ótimo negócio. Muitos passageiros voltaram a viajar conosco, buscando serviços, linha de São José, linha de Taubaté, linha do aeroporto, principalmente. O parceiro vai até o nosso guichê e pergunta, o próximo horário, ele tem internet? Priscila agora viaja acompanhada, leva a família inteira na tela do celular. Minha família é de São Paulo, eu estou morando em São José, então eu converso com eles pela manhã, eu consigo ver meus e-mails, brincar um pouquinho, para acessar bem. E aqui. Tchau, tchau.